Eu sou o cara que bate Pois bem senhoras e senhores, fato interessante aí para vocês que ainda não sabiam Breaking Bad se trata de fato da minha série favorita de todos os tempos Não é à toa que eu tenho uma fucking tatuagem de Breaking Bad aqui no meu braço, tá ligado? Ai caralho, nossa, doeu Eu honestamente já perdi as contas aí de quantas vezes eu já assisti esta bagaça dessa série Para que ela fique bem fixada aqui na minha careca, bela e reluzente E é exatamente por isso que considerando aí essa temática mais de terror que eu tenho no canal Achei uma série de vídeos bem interessante aí que eu gostaria de assistir aqui Junto com vocês, que no caso é uma série feita aí por um youtuber que eu gosto pra cacete Que no caso é o Lampetouch Você já conhece esse nome, né? Já assisti vários vídeos aqui deste youtuber neste canal aqui No caso vídeos bizarros, um pior que o outro, meus consagrados Bom, e o que acontece é que recentemente ele tem feito uma série aqui no YouTube Que no caso é a série Breaking Bad Game Boyd No caso esse Game Boyd em questão É basicamente que ele pega uma mídia e faz com que fique com uma temática de Game Boy assim Só que com umas paradas de terror Assim como ele fez lá atrás com aquela clássica série lá do Garfield, né? No caso do Lasagna Boy e tudo mais Pois bem, tudo desse cara aqui E eu estou prestes a assistir aqui junto com vocês uma série de 11 vídeos Que são vídeos bem curtinhos, tá? Parece que é uma série demorada, mas não vai ser muito demorada não Com uma porrada de vídeos envolvendo memes de Breaking Bad Cenas marcantes da série, entre outras coisas, tá? Eu nunca assisti essa série, então estou prestes a ver aqui junto com vocês Eu guardei pra este momento que vocês estão prestes a ver Então espero que vocês estejam preparados pra isso também Sem mais enrolação, galera Deixa o like e se inscreva no canal pra dar aquela consagração E vamos partir direto pro que interessa Deixa eu até arrumar meus óculos aqui Infelizmente eu não tenho a barba parecida Porque eu fiquei sem barbeador Vamos pra série Bom, senhoras e senhores O primeiro desses vídeos em questão se chama Walter, Put Your Gun Away, Walter Claramente uma referência àquele meme clássico do Mike Onde ele pede pro Walter Colocar a genitália dele pra longe Porque ele não vai fazer atos libidinosos com o Walter agora, né? Enfim, meme de Breaking Bad, tá ligado? É um meme tão shitposting que eu amo de paixão, tá ligado? Mas enfim Vamos ver esse vídeo aqui então Walter, coloque sua arma para longe Vamos ver Ok, já tá com matemática de Game Boy I Love Math, né? No caso, tipo, eu amo metafetamina Só que tá arriscado e tá com A Pra parecer, tipo, eu amo matemática, né? E tem uma foto da Skyler e do Walter Jr O maior comedor de café da manhã Que você vai ver na sua vida E já dá pra ver que tem uma parada bem bizarra vindo aí Que eu acho que é uma representação do Mike Vamos ver Meu santo caralho Meu Deus Ok, eu acho que eu prefiro meme sexual dessa vez Ele já equipou a arminha, mano Tá exposed, velho Walter vai ser cancelado no Twitter Caralho, eu pausei bem no momento Vou até voltar um pouquinho I'm not having snacks with you, right now, Walter Gostei da adaptação Vou deixar rolar Ah, tá, eu achei que ia dar um puta jumpscare Ok O vídeo por si só terminou por aí Esse foi só o primeiro de vários, tá ligado? Cara, o Lamp Tunch Obrigado pela propaganda oral B Caceta, nem nos meus vídeos aparece, né? Obrigado Ok, esse é o segundo vídeo aqui Que no caso é Walter Eu quero Eu quero um sanduíche de queijo com Queijo apimentado No caso, se eu não me engano, esse sanduíche aí É uma parada que tem na própria série mesmo Que ele leva um desses sanduíches pro Jesse Quando eles estão em uma das missões lá deles, né? É, acho que isso é da quarta Não, acho não Isso é da quarta temporada da série Quando o Jesse tá, se eu não me engano, prestes a entrar naquela casa lá Que tem os Zé Droguinhas lá Que ele precisa pegar a droga, né? Enfim, vamos lá Perigo Tem algo dando errado Ah, tem uns balão, uma festa Feliz aniversário Meu Deus Coitado do Walter, mano Só queria fazer um cristal, mano O que que tá acontecendo, irmão? Ele tá voando? Mas onde? Ah, meu Deus Meu Deus Caralho, que susto Mano, o Mike virou uma representação do Garfield, mano Olha essa porra Ele quer um sanduíche com queijo apimentado A parte 3 é o... Esse aqui eu fiquei interessado só pela Thumb, cara Que no caso é o Empório de Minerais do Hank, né? Eu já vou explicar mais esse meme pra vocês Olha essa cara desse filho da puta, mano Eu amo o Jim Norris, cara Ele é maravilhoso Tá, então aí deve meio que representar uma espécie de shopping dentro do jogo Do Breaking Bad, né? É, E.Walt Não tem nada, meu amigo Cara, parece a lojinha do Cuphead por algum momento, tá ligado? Cara, E.Walt É interessado em alguns minerais, carinha Essa parada dos minerais aí no caso É que assim O Hank Ele coleciona minerais Só que tem um meme interno Dentro e fora da série também Que tipo a Marie Que é a esposa dele Fica falando que ele coleciona pedra E todo mundo fica falando Ele, não É mineral, Marie Enfim, é É uns pedaços de pedra Mas bonitinho, tá ligado? E agora você vai Tá prestes a comprar alguns minerais com ele Vamos ver Ok, você pode comprar ou sair Algo está fedendo Não olhe pra mim Copper Ah, tá Copper No caso seria cobre, né? O favorito, pessoal E tá gastando todo o cash Olha o cash que o Alter tem, mano Isso é meio carinho Ok, prata Led Ok, agora você comprou Alguns novos receipos Eu tenho uma pergunta Ah, olha o cara A gente está procurando A gente está procurando Nossa, olha esse frame Apavorante que eu parei Ele falou que eles estão procurando Alguém chamado Heisenberg Perguntou se o Alter tem alguma pista Não faço ideia Eu sou o Heisenberg Eu sou Heisenberg Sabia Sabia, velho Caralho, vai se fudor Mano, é muito engraçado Porque tem uns momentos muito bons Assim na série Tipo, tem um momento que o Alter Spoiler pra quem nunca viu Breaking Bad Se você não viu Você deveria estar vendo Não deveria nem estar nesse vídeo Vai ver essa porra dessa série Tem uma cena que o Alter Ele está saindo de casa, né? Porque ele meio que terminou Com a Skyler, né? Ele está sendo expulso de casa E aí ele está levando Uma sacola de dinheiro E o Hank foi ajudar ele O Hank é da Narcóticos Caso você não saiba E aí ele vai pegar o saco Nossa, isso aqui está pesado O que tem aí dentro? Está carregando o que? Tijolos? Não sei o que Aí o Alter olha pra ele e fala Cinco milhões em dinheiro E estava literalmente Com cinco milhões de dinheiro Tá ligado? Aí o Hank olha E começa a rachar o bico Na cara dele E não olha a sacola e guarda Vai embora Se ele tivesse aberto a sacolinha Acabou o Breaking Bad Mas não É isso que faz o Breaking Bad Ser uma série tão maravilhosa Tá ligado? É a descrenção no Alter Um professor de química Todo estourado na calçada Que só faz merda Essa parte quatro aqui No More Half Measures Isso aqui é referente A terceira temporada da série Se eu não me engano É um diálogo que o próprio Mike Que tem com o Hank Com o Alter A respeito do Jesse Que ele fala de uma situação No More Half Measures Significa Não mais meias medidas Você não pode cuidar das coisas Pela metade Tá bom Downy Obrigado Ó Mocheira Vou deixar as propagandas mesmo Que se dane Hoje eu estou selvagem Hoje eu estou nervoso Tá Temos a barra de vida Um item que parece um boneco Status cooking Ele está cozinhando Está fazendo cristal Walter Meu Deus É o próprio né Eu conheço essa música Não é do Clock Tower Onde você está escondido Walter Walter Blanco Ah Ele está no deserto Obviamente ele vai estar Na carroça dele No carinho bárbaro Lá dele No caso na van É Obviamente ele está aí Ó Cristal está Cheirando bem pra caceta Meu nobre O que ele está fazendo aí Elementos 118 elementos Ele tem Cara Muito bacana Como isso vai se desenrolando E você realmente queria Que tivesse um jogo desse Porque é muito bem feito Cara É muito bacana Ó Mascarazinha Bárbara Ele está fazendo o que? Uma bomba? Não sei Mas é Mas que ele está puto Ele está Terminou Ele fez uma função Sucesso Super combina Super combina Só pela thumbnail Da próxima parte Eu sou aquele que Que entra em mutação Eu sou aquele que muta Muta Acho que muta não é tradução Certo Foda-se What the fuck Então no caso Essa poção Foi pra ele Ele se mutar Nessa criatura Com quem você está falando Agora Vou deixar rolar aqui Vamos lá Status perigo Tá Isso é direto da série Quem você acha Que você vê Ele é o perigo Fudeu Eu sou aquele que muta Apertear para Breakbed Para quebrar Caraca Agora a treta vai Meu Deus Agora a treta Tá insana Meus consagrados Vai ser guerra de titã Mano Nossa Ele vai virar uma aranha Vai virar uma aranha Feia pra caralho Que diabo é isso Irmão Olha Se ele Se ele fizesse Mais uns toques Aqui e ali Na metafetamina Dá pra fazer isso aí Eu acho Jesus Cristo Que porra é essa Parece um saco Oh shit A morte de dedo The death of finger Cara De onde que Eu acho que eu já vi Tá Eu posso estar confundindo Esse meme do finger Isso não é do breaking bad Tá Mas tem um meme De twitter Que tem tipo uns memes Falando tipo Sei lá Umas crianças na escola Aí Eu não lembro exatamente Do meme Mas tipo Meio que tem um meme Lá Criança Criança com nome dedo Kid name finger E aí aparece tipo Mike Eu já vi isso no twitter Talvez seja isso Não sei Mas umas piadas interna americana Que eu não consigo traduzir Pra vocês Se alguém conseguir Comenta aí embaixo Nos comentários Ai lacta Tão gostoso Ai que delícia Obrigado Eu quero chocolate Tá Status perigoso Já vai chegar Metando socão Então agora veremos A morte Do dedo A morte de Mike Cujo nome era Dedo Na escola Ele sofreu muito Do ensino fundamental Senhoras e senhores Ele foi muito triste Ele chorou muito Nos intervalos Sendo zoado pelas crianças E agora Ele realmente é um dedo Agora que eu percebo Que ele tem unha atrás Esse é o tipo de coisa Que eu veria no mod De Taça Andres Nossa senhora Foi de base grandão Sinto muito Ele realmente Virou um saco O gigante Walter Caralho Não deixou ele morrer Em paz Irmão Eu não vou Eu não quero dar muito spoiler Mas essa frase Também tá na série Não vou falar muita coisa Aquele que bate Agora parece que o Jesse Vai tá no rolê Meu nobre Lascou-se Status Zzzzzzzz Até o presente momento Tem 11 partes Isso aqui Não sei se é a última Mas se tiver mais A gente faz outro vídeo Depois se vocês gostarem Então alguém tá dormindo E eu acho que é o Jesse Porque é a casa dele Né Ok Meu santo caralho Jesse Tá Ele tá chamando o Jesse O Jesse tá de boaça Mimir Não quer saber mais nada Tá até com a touquinha Acordou Tá Meu Deus do céu Não Não quero mais fazer cristal Senhor Walter Caralho Olha o meme ali embaixo Que eu acabei de referenciar Nós precisamos Cozinhar Só que ao invés de Met De metafetamina Virou meat Nós precisamos Cozinhar carne Jesse Meu Deus do céu Tá Derrubou toda a casa Pra você que quer carne Você tá com bastante fome Pra fazer isso aí Olha essa porra Dessa criatura Tá Agora me deixou Meio desconfortável Que eu vi que a cara dele É no meio Nossa Olha essa porra Jess Nós precisamos Cozinhar Yo Mr. White Ai que nojo Ai que nojo Ai que nojo Ok Isso foi de zero a mil Muito rápido Mas muito rápido mesmo Cara Meu Deus Lampetouch Caralho Parte 9 Por que você está correndo Jesse Oi é Foi mal interromper o seu vídeo Eu só vim aqui pra te lembrar Que Duracell Dura até 10 vezes Tá bom Coelhinho do Silent Hill 3 Deixa eu ver o vídeo Obrigado Não quero saber de pilha Tá Ele tá com o imã Como item agora Voou-se pra fora da janela Foi quase o primeiro episódio Da primeira temporada Ele saindo do vizinho lá Escape Esse Why are you running Jesse Eu acho que é do meme Do Game Boy mesmo Do Game Boy Camera Se não me engano Tô pegando várias referências Aqui ali Tá Ele tá pegando um B Assim ele fica um B Meu Deus do céu Olha isso Cara Oh shit Quem é? É o Hank? Ó Tá aí o enredo Do Break Bad 2 Gente Walter White's Rampage No caso A Fúria de Walter White Mano Quem que foi que abriu o carro pra ele? Acho que foi o Hank Ih Hank Cidade de Albuquerque Estados Perigoso Ok Mandou um pouco a barra de Ah não Agora a gente No caso É o Walter Blanco É o Careca Calvo Nossa Senhora Virou um mapa deletado Do Streets of Rage Mano Já era Olha isso Cara Ele tá aparecendo cada vez mais o Garfield O Jesse Onde está o Jesse? Ah Bom Eu acho que nessas horas O Walter não pode falar Que ele tava num estádio de fuga Né? E aparecer pelado Num supermercado Acho que não vai dar muito certo Olha isso O Grito Willelme Entendi Nossa Senhora Brutal o bagulho Esse aí tá com fome Ah tem um monte de grito famoso Tá Essa próxima é a parte 11 Que no caso Até o presente momento É a última parte Que saiu Se vocês quiserem uma segunda parte Eu posso esperar toda a série sair Pra fazer uma outra Tá Mas o nome do título é Ele não pode continuar fugindo com isso Ele não pode continuar escapando com isso Referência Óbvia A última temporada da série Numa das melhores cenas Em que o Cara O Jesse Nossa Senhora O Aaron Powell Ele dá uma interpretação assim Do fundo dos pulmões Cara Esse ator é foda pra caralho Mas eu não posso dar contexto Porque é muito É muito spoiler Não quero ficar dando tudo Spoiler aqui também Música do Artbound Status preparando Ele tá preparando Pra acerto de Natal Vai fazer cristal em dobro Hoje Eu acho que ele colocou Muita mente latina Nessa porra Eu nem sei se o nome do material é esse Foda-se Falei qualquer um Vai mastigar a cia inteira Véio Nossa Essa série ficou muito Gord Olha isso Véio Essa porra Essa cara Mano Tá Ele aumentou a vida Então Ok Caralho Esse choro Aí era do último episódio Da série É que o sol O que que é essa porra É uma camisinha Com óculos É o Gus É o Gus Bom Dá pra ver que vão ter mais partes Daqui pra frente Não sei quando que vão ser lançados Mas até que ele tá lançando Com bastante frequência Então Novamente Como em todos os vídeos Que eu reajo ao canal Do Lamp Touch O canal dele tá aqui embaixo Na descrição Vai dar uma moral Porque ele merece pra cacete E se você não quiser perder Também os próximos episódios Do nosso react Dessa série E de outras paradas também Se inscreve aqui no canal Deixa um like no vídeo Se vocês gostaram E se vocês não conhecem Breaking Bad O que que você tá fazendo aqui ainda Vai assistir Melhor série de todos os tempos Isso que eu ainda não assisti O Better Call Sal Que eu quero muito assistir Todas as temporadas Eu assisti até o final da terceira E depois eu parei de assistir Mas agora que terminou a série Eu não sei como termina Eu acho que vai ser uma boa hora Pra voltar Mas enfim Gente, um beijo pra vocês Muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo A gente se vê na próxima Valeu, falou Até mais É nóis E Tchau 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 Tchau